E aí galerinha, aqui é o Rambo Filipe e galerinha, trazendo mais um reete a pedido de inscrito. Se você quiser um reete específico, deixa aí nos comentários. E aí Rambo, qual é o rap que tu mais gosta? O rap que eu mais gosto? É... Caralho, o maluco é brabo, porra. Então é isso aí galerinha, vai deixando o like e se inscreve no canal se você for novo. Vamos pro vídeo. Quando o mundo tem uma ameaça e todos tentam se salvar, só que não sabem que na sua maior chance está no fundo do mar. O monstro absoluto que protege esse planeta, com a força maior que a explosão de um cometa. Sistemente longe, só de ver o brilho a sua, o jeito estrondoso que revela o kaiju. Tente fugir, de bem, de outra brincadeira. Se ameaça a terra, te transformo em poeira. Entire que o nome é belo, que não esqueça. Pois pra mim não importa a quantidade de cabelo. Saindo das profundezas, trazendo o terror. Manter o equilíbrio, é o meu único porquê. É um mundo dentro, tem que confiar em alguém. Codizila! O rei dos monstros, não somos aliados. Pelo menos por enquanto, vai ligar no meu caminho. Vocês serão o demônio, vai ser a minha presa. Se for contra a natureza, vizila! O rei dos monstros. No fundo do oceano não importa a pressão. É um calor tão intenso pra tudo preparar. Essa luta é minha, não fique na minha frente. Porque vocês tacaram a bomba no recho errado. A sua única chance está fora do nada. Qual será o seu plano pra vencer o que dourar? Mas eu ainda tô vivo, cheio de radiação. E eu tô procurando as cabeças de um dragão. Saindo das profundezas, trazendo o terror. Manter o equilíbrio, é o meu único porquê. É um mundo dentro, tem que confiar em alguém. Codizila! O rei dos monstros, não somos aliados. Pelo menos por enquanto, vai ligar no meu caminho. Vocês serão o demônio, vai ser a minha presa. Se for contra a natureza. Codizila! O rei dos monstros Moldro Essa luta não é sua, não precisa se meter Mesmo Que acabem comigo, não deixo cê morrer Eu tô voltando pro mar Já derrotei o adversário Mas eu ainda vou voltar pela cabeça de uma casa Em todas as profundezas, trazendo o meu Não quero equilíbrio, meu único bom quebrar Meu mundo tem que confiar em alguém Com o rei dos monstros, nós somos aliados Pelo menos por enquanto, explicaram o meu caminho Vocês viram o demônio, você era minha presa Se for contra a natureza, com o rei dos monstros Quando o mundo tem uma ameaça E todos tentam se salvar Só quem não sabe que a sua alma é a chance Está no fundo do ar É isso aí galerinha, deixa o like Se inscreve no canal e até o próximo vídeo O que é isso aí galerinha, deixa o like O que é isso aí galerinha, deixa o like